Muito, muito, muito boa noite, no ar mais um Olho Vivo, se não quiser ver a notícia, não, não, não dê motivo a polícia, pois é, não, cadê a minha cartoneira, cadê meu cartão Flávia, me esqueceu, aí eu sou obrigado aqui a pegar esta agenda, que está mais parecendo um livro religioso, não, eu não sou pastor, não sou padre, não sou nada, então, eu improvisei as reportagens aqui, ainda bem que o Rony Siqueira, já está tudo na gaveta ali, o Jesus, o homem que só dá risada, ô Jesus, seu redenteço daí, boa noite Flávia Toledo, boa noite a você internauta, a você telespectador, telespectadora de toda a nossa região, para mais um Olho Vivo que traz como destaque, você vai ver aqui também no Olho Vivo, aquela gôndola de superfície supermercado, de um hipermercado que desabou, deixando inclusive mortos, e não adianta, não adianta, caçadores foram flagrados, caçando e matando animais silvestres, e geme impede lixamento de flanelinha, nossa mãe do céu, e também um cachorro, hoje nós vamos colocar, o cachorro, que seguiu o dono, né, o dono foi atendido pelo SAMU, e o cão, foi lá, ficou na maca, junto com o seu tutor, agora é tutor que fala, não é mais dono, né, é tutor agora, e lembra, lembra na edição passada daquele caso, daquele caso adolescente, aquela história toda, que ela estava desaparecida, a desaparecida apareceu, e tem, 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 tem ninho, tem ninho nessa história, tem ninho, e mais um CPF foi cancelado, esta reportagem, imagens fortes, antes de exibir, eu vou dar um toque, que realmente aqui, é a terra da realidade, a gente não esconde nada, o TOR, o TOR, o TOR, que é aquela equipe especializada da polícia rodoviária, aprendeu, aprendeu um monte de contrabando, sabe onde? na estepe, no estepe, de um carro, recheado, Flávio, recheado, ele metou o contrabando para tudo que é lado, e, Jardim São Guilherme, em Sorocaba, um assaltante, dois assaltantes, três assaltantes, o trio, Parada Dura, foi fazer uma ação, num comércio, e, o comerciante reagiu, e, meteu bala nos três, mandou direto para o cemitério, tudo isso e muito mais, o olho vivo, desta sexta-feira, girando, 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 Atenção, fique de olho, fique ligado, conectado com a notícia, está começando, Olho Vivo, com o jornalista, Urbano Martins, girando, 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 em busca da informação, você que é lá, lá, vagal, fique de olho, porque está começando, Olho Vivo, Se não quiser virar notícia, não dê motivo à polícia. Aquele abraço, aquele abraço, aquele abraço, para o nosso telespectador, que não perde um programa Olho Vivo, o Pedro, aqui de Votorantim, aliás, ele é vizinho da TV Votorantim, sempre quando eu chego, ele mete lá, o jargão do Olho Vivo, se não quiser virar notícia, não dê motivo à polícia, para a Marisa, Marisa Batalim, também para a Cida Muniz, que esteve hoje visitando aqui, os estúdios da TV Votorantim, a jornalista Cida Muniz, também para o José Desidério, grande José Desidério, para também o meu amigo Lacerda, lá de Ibiúna, e também para todo o pessoal de Alambari. Vamos virar, olha que susto, hein? Uma porrada de gôndolas dessas de hipermercado, enorme, sabe? Aquela gigantesca mesmo, dá uma espécie de mercado de atacado, de varejo, entendeu? Então, essas gôndolas, elas são altas, eu acho, eu acho que Neguinho quis colocar mais do que devia, nas gôndolas, e elas foram caindo, esse foi São Luís, o Maranhão, São Luís, lá no Maranhão, elas foram caindo, efeito dominó, deixando, inclusive, mortos. Põe na tela da realidade, Rony.